Guia prático para passar em concurso público em um ano do professor Caleb Dionísio. Funciona? É confiável? Vale a pena o investimento? Ou é enganação? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público e também autor do blog Quero Passar em Concurso. Se você ainda não me conhece, saiba que eu fui aprovado e nomeado em um tribunal federal para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Esse cargo oferece um salário inicial acima de 10 mil reais. Mas por que eu estou te falando isso? É pra me gabar? O que isso tem a ver com o curso do Caleb Dionísio? Não! Eu estou te falando isso. É que eu quero que você saiba que eu já estive aí no seu lugar, indeciso e inseguro, sobre qual curso para concurso comprar, qual curso que vale a pena ou não. E antes de conseguir as minhas aprovações, eu te falo, viu? Eu perdi muito tempo e dinheiro com cursos que não valiam a pena. Mas finalmente, depois de muito errar, eu aprendi a investir em cursos de qualidade, fui aprovado e hoje eu estou aqui enquanto eu gravo esse vídeo com o meu cargo e com a minha estabilidade garantidos. E como eu não quero que você também perca tempo e dinheiro com cursos que não valem a pena, eu decidi gravar esse vídeo para revelar, afinal, o guia prático para passar em concurso público em um ano do Caleb Dionísio funciona? É confiável? Vale a pena o investimento? Ou é enganação? Olha, se lá no começo alguém tivesse me passado as informações que eu vou te passar nesse vídeo, eu tenho certeza que eu teria jogado menos dinheiro fora e teria sido aprovado mais rápido. Depois de assistir esse vídeo até o final, você não vai mais correr o risco de perder tempo e dinheiro com o curso do Caleb Dionísio. Sabe por quê? Porque lá no final do vídeo eu vou te passar uma dica poderosa que vai garantir que você não perca dinheiro e nem tempo com o curso do Caleb Dionísio. Beleza? Mas antes de começar eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Achou que foi útil para você? Te ajudei de alguma forma? Clica no joinha, dá um like para você, uma coisa simples, uma coisa rápida, mas para a equipe aqui do canal isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Antes de começar eu quero deixar uma coisa aqui clara para você. É o seguinte, nesse vídeo você não vai ter informações sobre como é o funcionamento do curso, qual é o conteúdo das aulas, quanto custa o curso, não. Essas informações você encontra lá no site oficial, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo na descrição que você vai ter acesso a todas essas informações. Nesse vídeo aqui eu vou direto ao assunto e sem enrolação. O que você vai descobrir daqui é, afinal, o Guia Prático para Passar em Concurso Público em 1 ano e o professor Caleb Dionísio funciona? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. E para começar, para poder fazer uma avaliação sincera, tá? Eu quero dizer para você os casos em que eu acho que o curso não funciona. Se você se encontra nas duas situações que eu vou te passar agora, eu acho que o curso não funciona para você, beleza? Vamos lá. Situação número 1. Se você acredita que o curso do Caleb Dionísio é uma fórmula mágica para Passar em Concurso Público. Olha, se você acredita que é fórmula mágica, pode parar de assistir o vídeo aqui, porque esse curso não é para você, não vai funcionar para você. Sabe por quê? Porque simplesmente não existe fórmula mágica para Passar em Concurso Público. Não é simplesmente comprar um curso, como o do Caleb Dionísio, assistir as aulas e achar que pronto, você vai lá, vai fazer a prova e vai passar no concurso público de seus sonhos. Não, não existe caminho fácil para aprovação, tá? O que você vai aprender no curso é um método de estudo poderoso para poder passar em concurso público. Mas você vai ter que estudar, vai ter que colocar a bunda na cadeira e estudar, senão você não vai passar. Você vai ter que colocar esse método de estudo em prática, senão você não vai ter resultados porque não existe fórmula mágica para Passar em Concurso Público, beleza? A gente brinca no meio aqui que para Passar em Concurso, é preciso ter muito HBC. O que é HBC? Horas de Bunda na Cadeira. Sem isso, você não vai passar em Concurso Público, beleza? Então, esse é o primeiro caso. Agora, segunda situação, se você já é um concurseiro experiente que já vem tendo bons resultados. Se você já estuda há meses ou anos e já vem alcançando bons resultados, talvez você já tenha encontrado um método de estudo que funcione para você. Então, não faz sentido você recomeçar do zero aplicando um método de estudo desenvolvido por outra pessoa, mesmo que seja um método que comprovadamente funcione. Se você já está tendo bons resultados, quer dizer que o seu método também funciona, não faz sentido você recomeçar pelo método de outra pessoa, beleza? Então, se você se encontra nessas duas situações, pode parar de assistir esse vídeo por aqui, porque eu acredito sinceramente que o curso do Caleb de Onísio não vai funcionar para você. Não é recomendado, não recomendo que você faça esse curso, beleza? Agora, se não é o seu caso, se você não se encontra nessas duas situações, fica aí comigo, que a partir de agora eu vou te falar os casos em que, na minha opinião, o Guia Prático para Passar em Concurso Público em um ano funciona. Então, vamos lá, que agora eu vou te falar, na minha opinião, os casos em que o Guia Prático para Passar em Concurso Público em um ano funciona. Eu penso que ele funciona para você, que se encontra nessas duas situações. Primeira situação, você está começando do zero a estudar para concursos públicos e está se sentindo perdido no meio de tantas informações. Se esse é o seu caso, calma, fica tranquilo. Nesse curso, o professor Caleb de Onísio vai te pegar na sua mão e vai te guiar desde os primeiros passos até a aprovação. Ele vai te dar um direcionamento para você aprender a estudar da forma correta e ser aprovado em menos tempo, mesmo que você seja um completo iniciante e não tenha a menor noção de como ser aprovado em concurso público, beleza? Ele vai te passar um método que já foi testado e aprovado por milhares de alunos. Foi utilizando esse método que ele foi aprovado e nomeado em 10 concursos federais com apenas 22 anos. Então, se você se encontra nessa situação, eu acredito que o curso funciona para você, beleza? Vai funcionar sim. Agora, segunda situação, se você já estuda há algum tempo para concursos, mas ainda não conseguiu bons resultados, está inseguro e com medo de não estar no caminho certo. Nesse caso, o professor Caleb Dionísio vai te guiar até o caminho certo, o caminho para aprovação. Por quê? Porque o cara é simplesmente o recordista brasileiro de aprovações em concursos federais. Foram 10 aprovações e nomeações com apenas 22 anos. Então, o cara sabe qual é o caminho para aprovação e se você estiver no caminho errado, ele vai te falar Opa, peraí, está errado, vem cá, segue esse caminho aqui que você vai dar certo. Então, se você estiver no caminho errado, ele vai te dar um direcionamento, vai te colocar no caminho certo e aí você vai se preocupar apenas em estudar e ao estudar você vai ter a certeza e a convicção de que está no caminho certo para aprovação. E aí, esse seu medo e essa sua insegurança vão acabar, beleza? Então, se você se encontra em uma dessas duas situações, eu acredito sinceramente que o curso do Caleb Dionísio vai funcionar para você, beleza? Então, se você quiser começar hoje mesmo a aplicar esse método poderoso que foi testado e aprovado pelo professor Caleb Dionísio que utilizou esse método e foi aprovado e nomeado em 10 concursos federais com apenas 22 anos, clica agora mesmo no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição e aí você vai ter acesso direto à página oficial do curso, beleza? Mas calma aí que ainda não acabou. Você lembra que lá no começo do vídeo eu disse que ia te dar uma dica poderosa que ia me garantir, garantir mesmo que você não corra riscos e não perca tempo e dinheiro ao comprar o curso do Caleb Dionísio? É o que eu vou te passar a partir de agora. Então, vamos lá, que a partir de agora eu vou te dar uma dica poderosa que vai garantir que você não perca nem tempo e nem dinheiro com o curso do professor Caleb Dionísio. Olha só, esse curso tem um grande diferencial que me deixou tranquilo para gravar esse vídeo dando a minha opinião sobre o guia prático para passar em concurso público em um ano. Qual o diferencial que é esse, Guilherme? A garantia incondicional de satisfação ou seu dinheiro de volta. Como é que é isso? Olha só, o professor Caleb Dionísio confia tanto na qualidade do curso, ele acredita de verdade que esse método de estudo que ele criou funciona para qualquer pessoa que ele assumiu todo o risco e oferece essa garantia. Se no prazo de até 30 dias após a compra, você não gostar do método, achar que esse método não vai funcionar para você, não tem problema, manda um e-mail para a equipe do professor Caleb Dionísio, fala eu não gostei do curso, devolve o meu dinheiro, que os caras devolvem todo o seu dinheiro sem burocracia, sem enrolação e sem perguntas. É sério, eles devolvem de verdade, não tem nenhuma pegadinha. A única regra é que você faça essa solicitação no prazo de até 30 dias após a compra, beleza? Então, não tem mais desculpa, eu acho que vale a pena você pelo menos testar o curso nesse prazo de 30 dias, então se você está realmente comprometido com a sua aprovação, você não tem mais motivos para ficar inseguro e desconfiado, porque o seu risco de perder dinheiro é zero, então as suas desculpas acabaram. Se você quer conhecer agora mesmo o método de estudo criado, testado e comprovado pelo professor Caleb Dionísio, se você quer conhecer o passo a passo do método e começar hoje mesmo a aplicar esse método, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que você vai ter acesso direto à página oficial do curso, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, não esquece, clica no joinha, dá um like, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima! Um abraço, tamo junto e até a próxima!